E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é épico, espetacular, duelo de clãs, o Vitor aqui do meu clã Tubarão a Lenda foi fazer uma busca pra batalhar valendo troféus E encontrou o João Pedro do clã Elite for Fun, que é do YouTube Clash Connery, galera foi épico demais Então galera, se você não é inscrito no canal se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo Mas vamos ao que interessa, vamos a essa batalha épica que foi sensacional Chegamos na arena, os dois são lendários, do mesmo nível, vamos ver qual vai ser o desenrolar Olha isso galera, estão esperando encher o elixir ali, vamos lá Aqui embaixo o Vitor brotou o pote, ele já fica aquele combular de corredor com Goblin Olha isso, jogou os Goblin Lanceira e a exaquerinha Ih, jogou o choque, destruiu os Goblin Lanceira, agora ficou ruim ali hein cara Olha o dano que o João deu na torre do Vitor, caraca, já deixou com 700 de vida Muito top esse combo aí, tá de parabéns Agora o Vitor jogou o Gigante Real, olha isso E o João jogou aqueles Bárbaros junto com o Mago de Gelo Aí aqui atrás veio o Quebra Muro do Vitor né Olha isso, mandou uma carinha de raiva, moleque Show, Mago de Gelo versus Quebra Muro, olha isso galera Mago de Gelo vai levar a vantagem, mas olha o dano que ficou o Mago de Gelo dele ali Ficou destruído né, que não vai nem chegar na torre Então vamos lá, a batalha tá top, tá épica Ih, já tá com brotou os dois potes de elixir aqui embaixo E lá em cima brotou um pote de elixir Vamos ver qual vai ser o desenrolar E jogou os Goblin Lanceira aqui embaixo, aqui atrás Pra abrir espaço pra carta, pra as outras cartas né Pra poder ele pegar o Gigante Real dele, pode ter certeza Olha lá, jogou de novo o combo ali ó Agora ele vai jogar o que? Jogou, ih, jogou o choque antecipadamente Mais show de bola, conseguiu defender legal o Vitor ali, entendeu? É, é culpa, jogou o Gigante Real Jogou o Mago lá atrás, o que ele vai defender? Que ele jogou os Bárbaros Então tá aqui ó, a Meuka aqui comendo Bala ali com do Do Quebra Muro ali ó Jogou o corredor e conseguiu dar um dano considerável ali na torre do Do João O jogo tá parecido hein galera Tá chegando junto ali Jogou de novo o corredor aqui, aí jogou o servo de Goblin Lanceiro Olha isso galera, jogou o choque, destruiu bastante servos ali Deixou com 300 de vida galera Hehe, tá difícil hein Vitor João joga muito, malandro Cupade Olha isso galera, Brutões Bárbaros nível 10 aqui atrás E na Meuka lá jogou o pote de Elixir Agora ele já veio aqui pros servos né Pra poder defender aquele Gigante Real Olha isso, o Gigante Real focou na No pote de Elixir Cara, tá um bolo doido ali que eu não tô entendendo nada Quebra Muro, choque Mago de Gelo Gigante Real focou na torre Olha isso, deixou com 800 de vida Show E agora vem com o corredor aqui ó Ih rapaz, invadiu com tudo Jogou os Bárbaros pra conseguir defender Conseguiu defender Caraca, muito top Dois Magos de Gelo na tela Pegando aqueles Bárbaros Jogou o Quebra Muro Cara, esse Quebra Muro tá muito apelão aí nessa batalha aí Tá top cara Tá utilizando certinho o Quebra Muro Jogou a flecha e destruiu os servos Show 16 segundos, 15, 14 E agora tá indo com o Gigante Real aqui por trás Corredor também Ih rapaz, compadinha Ih, jogou o Bárbaros aqui Ih, conseguiu defender Caraca, show Vamos ver, 4 segundos Focou ali Jogou o Mago de Gelo Tá Quebra Muro Ih, Morte Súbita Focou na torre Olha isso galera 700 de vida Ih, tá um bolo doido ali Será que vai levar? Vamos ver Show Padre, olha lá 275 de vida Pô, caralho Mais um tiro Show Caralho Que batalha épica Tá de parabéns João Top de Marvito Caralho Sensacional Galera Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos E se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto Abração Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti